O Atacadão de Umarama já tem data marcada para iniciar as atividades. Será no dia 2 de dezembro. Diretores da loja visitaram o prefeito Celso Pozobon e o convidaram para a inauguração da filial. O Atacadão foi a maior empresa do setor em faturamento no ano passado. Em Umarama, está gerando cerca de 600 empregos diretos e indiretos, com jovens que buscam o primeiro emprego e priorizando a mão de obra local, e inclusive para os cargos de chefia e gerência de setores. A empresa nasceu em Maringá e hoje tem atuação nacional. Ele é um projeto feito para uma região realmente. Nós temos um consumo bastante grande na região e buscam os melhores mercados, as melhores condições para compra. E Umarama passa a ser sede dessa oferta de alimentos para a região toda do consumidor final. Assim como transportadoras que trabalham para Douradina, para Otônia, se instalam em Umarama para atender a região também. Nós temos bastante, um quadro muito grande de empresas que trabalham nesse foco. É importante porque eles têm um projeto interno de absorção de jovens no primeiro emprego, de compra de produto hortifruti e grangeiros da região também. Isso envolve a nossa economia local dentro do Atacadão. Sempre aumenta a renda, salários que circulam no nosso comércio, e o dinheiro passando de mão em mão, de comércio em comércio, mantém a nossa economia ativa. Ajuda bastante o município de Umarama. Todo empreendimento é muito bem-vindo. A gente vê o tamanho e o porte que eles estão investindo ali. Não é localizado simplesmente por uma cidade. Viram as condições de vida para os seus executivos, de acesso, vai ter aeroporto, quando precisar rapidamente estão aqui. Isso para 2021 agora. E nós estamos à disposição dessas empresas para recebê-los bem. Nós acompanhamos, atendemos, ajudamos na documentação. O que for necessário, o Prefeitura de Umarama está disponível. De acordo com a direção da empresa, com a oferta de 7 mil itens e valorizando a produção local, o Atacadão tem um impacto positivo até nos preços da cesta básica nas praças onde atua. A redução é sentida por toda a população. A expectativa da empresa é atender entre 70 mil e 100 mil clientes por mês. A franquia do Grupo Carrefour é a maior rede atacadista do Brasil, formada por 191 lojas de autosserviço e 28 atacados de distribuição no Brasil. São mais de 50 mil colaboradores em todo o país. A loja de Umarama está localizada na Avenida Portugal.